Vamos acompanhar a demo do Nip contra o Matos Winster ainda E agora vamos olhar, pessoal, o jogo do Get Right Vamos jogar o jogo do Get Right Do gatinho, vamos ver o que ele está fazendo Pistol round dele Ele já começa procurando aqui um kill no escuro baixo Ou alguém que avança de varanda Ele está escutando a varanda vindo Então uma bala no jogador que estava vindo varanda Acabou tomando outra Então foi o pistol dele Foi ele tentando agressivar a varanda O que aconteceu? Rushes varanda não são tão comuns Nesse nível de jogo, pessoal Acabou surpreendendo ele Então a ideia do Get Right com esse pistol Era mais tentar agressivar ali Um domínio escuro baixo mais devagar Como a gente viu no pistol do TSM E coisas do tipo Foi surpreendido, mas acabou deixando dele ainda Bom, o Echo do Get Right Comprou uma 5-7 e uma Smoke Então repara que as Smokes são importantes, pessoal No round Echo Já jogou a Smoke dele aqui no fundo Para cair aqui no fundo Mas olha, ela demora para chegar O fundo já foi dominado Bom, fundo é dos caras Fundo é dos caras Não tem muito o que gatinho fazer Chegou o Forrest também lá por baixo Ele deixou o Forrest de ficar mirando Ele ia mirar junto Mas o Forrest vazou Ele vazou também Bom Agora ele sabe que tem muita chance Do time começar a dominar varanda Dominar o fundo Deixaram o cara Olha o cara no radar lá Deixaram o guardia lá E podem estar botando varanda Está aqui tentando uma jogada Individual Igual ao gatinho Na mira Mas sem chance para ele Agora uma flecha Sempre comprando alguma coisa interessante Para o time do Get Right Já posicionou Encostou Vai soltar a flecha fundo Se for necessário Tem fundo O fundo está vindo Soltou a flecha fundo para os caras Esperou o fundo entrar O fundo entrou Abriu os dois Bom Echo Mataram Tiraram uma arma pelo menos Não foi tanto estrago Mas a flecha do gatinho Fez eles matarem o jogador Então ele deixou os caras do fundo Vim Soltou a Bang E aí conseguiram pegar o jogador deles É legal galera Você que está com um pouco mais de grana Assim no round Gastar nisso Bom O gatinho agora galera Comprou uma smoke Uma flecha Uma flecha Um defuse E o colete dele Vamos dar uma olhada Por enquanto Ele está indo dominar fundo Veio correndo Já passou pulando E o fundo é dele Por enquanto O fundo é dele Vai smocar a arma lá dentro Ele smocou uma na porta Um pouco mais avançada Então a smoke Repara que caiu mais lá dentro Ganhando um pouco mais de espaço Para ele Teve Bang e fundo Ele está preocupado com a Bang Agora Podia ter alguém estourado Uma domina o fundo lento Alguma coisa assim Não estourou Então por enquanto O gatinho está aqui no fundo Fazendo marcação Percebeu que fundo não vai ser O Alu está no carro ali Então agora Função coringa do gatwight Função coringa Bom O gatwight está postando para B1 Pessoal O gatwight está postando para B1 O forest estava meio encostado na porta O forest caiu O forest caiu O meio O forest caiu o meio Vai forçar a rotação do gatwight Vai ser obrigado agora A sair aqui da hora A smoke varanda rolando Vai ser obrigado A sair daquela posta A B1 dele Para vir base CT Ele tem uma Bang Para fazer Fez a Bang Para cima Soltou Tentou fazer a jogada Aqui para fora Não deu muito certo E agora Sobreu só Flexiste Então Apostou na B1 O gatinho No começo do round Por ter sido pescado No meio Fora Ele teve que rotacionar Mas Esse esquema de Bang Dele não foi muito legal Talvez ter jogado a Bang Um pouco melhor Um pouco mais cedo Não deu muito certo o time Para ele Bom Mais um eco do gatinho O gatinho agora Está aqui apostando para B2 Com os parceiros dele Nossa Flash bem legal Flash bem legal Esse daqui Ele dá um tiro Aparece com a Bang Essa jogada foi muito monstro Do gat white Muito monstro Então repara que o gat white Sempre está com alguma granada Para auxiliar ele no eco Ele já comprou a smoke Naquele outro eco Comprou uma flecha agora nesse Então Ele gasta um pouco da grana Que ele pode gastar Com alguma coisa útil Então vem para cá Inclusive Ele comprou a flecha Comprou a flecha agora De última hora Vem B2 B2 está vindo Vamos ter a jogada B2 está vindo Vai tentar matar o primeiro Já vai se esconder Pangar uma reta Para frente Atirou para dar um fake No cara Tudo mais Até que eu tiro Não ia fazer muita diferença Não Mas deu um fake no cara E já matou dois jogadores Nessa hora pessoal Já jogou umas coisas no escuro E vai mudar de posição É importante que você Mude de posição Quando os caras já sabem Onde você está Mas falem A C4 está lá Não importa Você ficou na posição Os caras sabem Que você está É meio complicado Então já viu Dá uma olhada nele Se você conseguir matar O parceiro E agora voltou Posição legal agora Fala Ele está nessa posição Porque aqui que está a C4 Não exatamente pessoal Porque ele está mais para dentro A C4 Mais para frente do carro Essa posição é boa Vai ficar aqui de boa Esperando alguém passar Talvez suba alguém na caixa Que não vai ver ele Flash foi muito boa nele Por sinal Pode passar alguém para o altar Ele está aqui esperando Conforme ele vê as granadas vindas Ele já sabe Que os caras vão começar a entrar Tentou dar uma raia A raia em um cara Apareceu Matou Sempre strafando Sempre pegando informação Olha a informação Pegando informação Agora vai jogar com o amigo dele Então o Get White percebeu Que a melhor chance De ganhar esse round Para ele agora no final Era ele atirar no cara Enquanto o cara Estivesse atirando no Freeberg Estão cruzados os dois A hora que entrasse escuro E começasse a matar o Freeberg A mira do TR Ia estar muito longe Da cabeça dele Então o cara Ia estar atirando aqui O Get White Não bom encostar ali Para lá Então era só o Get White Aparecer Então jogou muito O Get White round Foi um belo doanejo Bom, volta o Coringa da B1 Ajudar a dominar o fundo Já percebe que vai ter fundo Já vem mesmo assim Deixa a gaia dele de presente Solta umas bangues meio louco Agora tabelado na parede mesmo E aparece Então repara pessoal Eles encararam o fundo Coisa que não tem acontecido muito Na GA nos jogos Se eles estão dominando o fundo Pessoal Não é porque tem fundo dos 10 Que a gente simplesmente volta Que nem louco Não pode Eles dominam o fundo Então eles perceberam Que o fundo estava vindo Jogaram a gaia mesmo assim Mesmo cego Tentou fazer a gaia mesmo cego Logo depois recuou E tentou fazer umas flash estabeladas Na parede Para cair aqui atrás Não foi muito bom A jogada ainda Foi 2x1 O Get White acabou Não mandando muito bem E agora sobrou só o Alu no carro Vai ter que se virar De WP aqui no fundo Conseguiu pegar o jogador Quase pegou o outro lá no buraco E ó A jogada boa do Alu Deixou tudo igual 3x3 Importante você ver a rotação do Forrest Já saiu do meio Para vir jogar B1 Agora é um B2 e meio E 2b1 Não tem muito o que ser feito No 3x3 Normalmente é isso Com esse cara ficando esperto Com o meio Porque não tem ninguém olhando Bom vamos lá Tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo O próximo Então ó Tomaram um round agora Não foi tão legal A segurada do Get White Get White agora Tá de P250 Tá aqui na varanda Pelo jeito ele gosta desse pixel Já ficou aqui de 5x7 Aquela hora Fundo começou a entrar Ele já voltou rapidão Para ajudar os caras do fundo Então você para aqui Conforme foi acontecendo a jogada Ele já voltou para ajudar Passa correndo para pegar a K Consegue uma kill E agora vai soltar um pouco o freio Aqui no fundo eu acho Porque meio está entrando Tem informação do time dele Que meio está entrando Veio correndo Rajadão monstro Conseguiu uma kill Agora essa jogada foi legal Pessoal ó Enquanto ele estava atirando O cara imagina que ele está reload agora Mas ele já passou ó Ele já passou para B2 Para tentar pegar o cara Se ele mata esse cara Aqui ele tinha como ganhar esse round Se mata um pouco mais cedo Porque agora ficou um pouco tarde Ele vai e aparece Já acabou a gasosa E quase consegue a kill ainda Jogou muito Get White de novo de eco Qual foi o segredo desse eco do Get White? Ele estava varando pessoal Dois fundos ele varando Tentando fazer alguma coisa Percebeu que fundo é cair o pau Ele falou mano Vou ajudar o cara O cara está precisando de ajuda Saiu correndo para ajudar E deu tempo Chegou a tempo lá para ajudar O aluno que estava no buraco Bom Get White agora tem coach Flash, Flash e Smoke Então vai vendo que eles vão preferência Para Smoke e para Flash A maioria das vezes Já dominou fundo O Freeberg E por enquanto ele está apostando Que vai ser fundo Ele está preocupado com o fundo Por enquanto O Get White Já deixou uma Smoke aqui no fundo O Edward Então eles estão em dois fundos Ainda preocupados Alguma coisa que pode acontecer Por aqui E o Nave já está aí no B2 O Alu na verdade Está o Coringa agora Então o Get White Agora está jogando como se fosse um varanda Está jogando como se fosse um varanda Essa posição é bem legal pessoal Se começa a entrar uma varanda Ele pode simplesmente jogar Flash tabelada e aparecer depois Posição legal de fazer Mas ele percebeu Que o round vai ser para B2 Vai correndo para o back Tem uma Flash ainda Ainda não gastou nada Só esperando Comeu o Alu sozinho Repara a calma do Get White Muitos jogadores estariam jogando a banho por cima E acelerando O Get White foi bem calmo Essa posição é bem legal Pessoal pegar a informação Em cima da caixa Aqui dando alguns pulos Deixou clicar Acabou que ele deve dar um pulo Pegar a informação Exatamente Jogou a banho aqui Com o botão direito E estão entrando Entrou junto com o Ufberg Então eles estiveram calma Não foram no primeiro clique Imaginaram que o primeiro clique fosse um fake Foram só depois Lá vai o Getinho Todas as granadas agora Molotov inclusive e tudo mais Já chegou jogando o Molotov Acertaram um pouco de dano no Edward Mais um HE fundo Outro smoke fundo Ele tem feito a smoke no meio da porta A smoke está caindo bem dentro do fundo Mais para frente Um pouco O Get White voltou para o meio agora Agora um corinha que está ajudando mais o meio Então agora resolveu apostar Que vai ser meio B2 Ou B2 do Get White Porque ele saiu lá da B1 Já está aqui em cima da caixa Dando uma olhada se achou alguém Teve uma flash meio do amigo dele Smoke está acabando Já pegou a W Vai voltar E ele pode fazer banca do lado se ele quiser O que vai fazer agora? Agora ele smokou Ele não tem mais nenhuma granada para fazer Ele pode sair no walk se ele quiser Pode sair no walk Do lado da smoke Mandou bem o Get White E matou bem Então o walk foi com bastante calma Ele sabia que ele não tinha mais flash para fazer Então ele teve que sair no walk Apertando WD ali Para sair da smoke E continuar olhando o meio Repara que ele não fez nenhum barulho pessoal Dá zero de barulho Get White durante todo o tempo que ele estava na base CT Tanto na jogada em cima da caixa Como nessa Bom, pezinho para o varanda agora Já veio posicionar aqui fundo com o Freeberg Freeberg bangou Molotov dele no fundo Para ganhar pouco de tempo E ele mesmo vai smocar Ele sempre gasta a smoke dele galera Por cara do fundo Ele joga bastante Essa smoke dele para o cara do fundo Já voltou para o meio de novo Auxiliar WP Sempre tentando WP meio Legal o Coringa auxiliar esse cara Ficar ali perto Flashzinha para ver se acha alguma coisa Meio indecido sobre onde vai ser o Get White Postando a situação legal também Caiu o meio Caiu o meio não tem o que fazer Ele vai ter que jogar meio agora De alguma maneira Já vem rotacionando o meio Pode ir para trás da porta se ele quiser Que eu acho que ele vai fazer Olha, é bom que ele já escuta um pouco de informação Do que os caras estão fazendo aqui Desceu, olha o jogado do Get White Então ele veio para o meio Para ficar atrás da porta Por ter escutado alguns caras E no escuro baixo Ele resolveu fazer essa jogada Mas escutei uns caras no B2 Bangou por cima e arriscou Então nesse caso O pessoal Get White Tentou encontrar uma kill 4 contra 5 Vantagem dos Teres Ele tentou quebrar os caras De alguma maneira Ele conseguiu Matou 2 O que existe agora Olha que legal O cara da B2 pessoal Apesar de ter morrido Já tinha saído da B2 Já estava aqui na porta Porque ele sabe Que ele poderia ficar preso Tem um split B2 Rolando em cima dele Então ele sai Para segurar só o meio Mas acabou não segurando tão bem Mandou um pouco mal Existe Agora o Alu A WP Dando uma olhada Vendo se pega alguém E o Friburgo aqui Do buraco Bangou uma Entrou pulando Já está agachado agora Querendo pegar o cara do altar Pegou o da esquerda Faltava só o do altar Mas o Zeus mandou melhor Mandou bem o Friburgo Legal esse backup Ele jogou a flecha tabelada Uma flecha que todo mundo Vira para ela Mas já caiu no bomb Com tudo Sem pestanejar Vamos ver o gatinho Domina o fundo do gatinho H.E. dele Daqui a pouco eu devo jogar H.E. dele no fundo de novo Dá uma smoke Esperou um pouquinho Smokeou o fundo E vai largar o papel dele ali O Coringa jogando Já veio para o meio de novo Está apostando no meio Não está vindo muito B1 O time do Confio a C4 Não vai mudar muita coisa Na vida dele ter visto a C4 Preocupado com a B1 Então ele está sempre nessa área Pessoal A área do meio A área da B1 Só dando uma olhada No que vai acontecer Mais uma flecha pulando Olha Agora ele está postando Que é B1 Agora ele está postando Que é B1 Pegou um pixel aqui Agachadinho Mas não vai ser B1 no caso De novo Errou o gatinho Acabou sendo o meio Então agora ele vai avançar A varanda pode dar o back Pelo escuro ou pelo meio Pelo meio mesmo Vamos ver o back do gatinho Vindo pela porta Já vai entrar que nem louco Rolou uma bang do alu Que atrapalhou ele Por sinal ele ia matar o cara Mas vamos ver Veio o buraco Procurou Achou Tá Um segundo antes a flecha Ou um segundo Que esperasse o gat right Teria pegou os caras cegos A flecha do alu Não foi ruim galera Mas é que Pelo gat right ter ficado cego Foi ruim Mas foi uma flecha boa Faltou o gatinho esperar Errou de comunicação Vendo o fundo de novo Domino o fundo com o HE mais uma vez Engraçado que o nave Fez um domino o fundo rápido Muito bom né galera Mas não usou mais depois Aquela que o gatinho ficou cego E tal Que foi dois por um Mas não usou mais depois De boa varanda De boa 14x14 Pezinho varanda agora Deu pé pra WP dos caras Veio pro fundo com o Freeberg Freeberg dominou no fundo sozinho Bangou Estreifou Dominou Boa o HE do gat right Smoke no fundo Freeberg já pegou o primeiro Bang do gatinho pros dois lados Aquela bang na direita É muito legal Pessoal Sega muito quem tá aqui na direita Essa bang aqui Sega quem passou Mais bang dos caras fundo E agora o Freeberg caiu Agora ou ele tenta segurar sozinho Ele recua Veio o flash do parceiro dele Ele abriu E acabou caindo Essa flash veio do Alu pra trás Pra tentar Ajudar Mas ainda A vantagem de HP é deles Já chegou o Coringa ajudando aqui também Eles sobreviveram bastante tempo Apesar de terem Perdido ali o domínio do fundo Eles sobreviveram muito tempo Eddard contra o Forest agora O Forest vai matar ele Vem no fundo Se eu não me engano Vamos ver o último round Agora da partida Com o Gatinho Então você repara Que ele tá sempre no fundo Ajudando no começo E voltando Agora ele domina o fundo de novo Volta Já percebemos que o domínio do fundo Dos caras é bom Já voltaram Coloca a mira só Vê se acha alguém vindo aqui Vê se acha alguém explorando demais Às vezes pessoal Vê alguns terres Que atravessam essa smoke aqui Pode tentar pegar alguém cego É isso que eles estão esperando Mas não veio ninguém Bom, daqui a pouco o buraco fica perigoso Então Agora tá na situação complicada o Nip Eles vão ter que dominar a varanda Eu acho que eles dominam a varanda Tá na situação complicada Fundo pode ter Varanda também Eles sabem que eles podem estar fechados Ó Já volcou uma lá atrás Meio aqui pra dominar Freeberg já tá junto Olha o Gatinho das coisas na varanda Colou uma smoke ali também Aí jogou e cantou com a smoke Get right Foi maroto Olha ele pegando agora a cabecinha Pessoal São coringa tem que fazer muito Às vezes Dá uma olhada aqui Coringa tem que jogar direto Fazendo isso daí Aqui na rampa Tentando pegar alguém E agora vai esperar o back do time O time tá vindo a varanda Ele sabe disso Esperando alguém aparecer E aí finaliza Então Os caras estavam no bombe Agora nesse round Porque o fundo foi dominado E eles deram fundo pros caras Eles perceberam que eles tinham que fazer Alguma coisa pra varanda Porque se eles continuassem no bombe Eles iam se ferrar Então já chegou Jogando uma smoke lá atrás Que é pra atrapalhar Quem ia ficar naquele meio Cúrpo lá de trás Dando esse trefe voltando Começou a jogar as bunks Na mesma hora Começou uma entrada dos TRs E aí foi pau a pau Ali o Freeberg tava na frente Pegou o primeiro Caiu uma smoke Meio que no pé deles Ali que ele não esperava Ele aproveitou a smoke Foi pra esquerda dele Que conseguiu matar os caras Então jogou bem E depois disso Caindo a base CT Ele percebeu que Tentar dar um preju Nos caras que estavam passando pro bombe E voltar a base CT E esperar o back Então muita noção envolvida Muita noção envolvida Principalmente no fato dele Esperar o time chegar logo depois Isso é uma noção Um pouco monstra Mas bem jogado o gatinho Deu pra ver o Coringa Tendo que escolher Aonde ele quer ficar Deu pra ver o gatinho Fazendo Um esquema Pra Voltar pra base CT E esse tipo de coisa Beleza? Tamo lhe junto E esse tipo de coisa E esse tipo de coisa É um pouco E esse tipo de coisa É um pouco E esse tipo de coisa E esse tipo de coisa É um pouco É um pouco E esse tipo de coisa É um pouco E esse tipo de coisa E esse tipo de coisa